Tinga Lagatinga, o barulho é esse Vai, 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 vai Suta só com o acqu taskifaz do barulho da minha guitarra É porra voz, é porra voz É o tinga lagatinga, tinga lagatinga Como se louca e tinga menina Deve sarubozou Tinga, lagartinga, lagartinga, sol a nós Me vem dançar, com o novo som do borro-bóis Tinga, lagartinga, lagartinga no salão Me vem menina, me vem dançar o borro-bóis Tinga, lagartinga, lagartinga, sol a nós Me vem dançar, com o novo som do borro-bóis Eu quero, 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 eu quero ver tu vir mexendo Eu quero, 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 quero Vê tu rebolar e vem, vem, vem Com o dedinho na boquinha, vai, vai, vai Enfimando a plantinha, vem, vem, vem Com o dedinho na palma da mãe, vai, vai, vai Vai, 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 acenda até o chão É o Tinga, lagartinga, lagartinga no salão Me vem menina, me vem dançar o borro-bóis Tinga, lagartinga, lagartinga, sol a nós Me vem dançar, com o bancadão do borro-bóis É o Tinga, lagartinga, lagartinga no salão Me vem menina, me dançar o borro-bóis Tinga, lagartinga, lagartinga, sol a nós Me vem dançar, com o bancadão do borro-bóis É o tinga laga, tinga laga, tinga no salão Bebe menina, bebe dançar o vó Só um minutinho laga, tinga laga, tinga só da noz Bebe dançar no pancadão do forro, pois é o tinga laga, tinga laga, tinga no salão Bebe menina, bebe dançar o vó Só um minutinho laga, tinga laga, tinga só da noz Bebe dançar no pancadão do forro, pois é o tinga laga, tinga laga, tinga só da noz Eu quero, 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 eu quero ver tu rir mexida Eu quero, 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 eu quero ver tu rebolar E vem, 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 meu dedinho na botinha Vai, 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 retina na pontinha Vem, 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 bateu na palma da mãe Eu quero, 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 eu quero ver tu remexida Eu quero, quero, quero ver tu rebolar E vem, 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 meu dedinho na pontinha Vai, 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 retina na pontinha Vem, 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 vai, retina na palma da mãe Vai, 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 descida até o chão Eu tinga laga, tinga laga, tinga do salão Bebe menina, bebe dançar o vó Só um minutinho laga, tinga laga, tinga só da noz E vem dançar o congadão do Corrabóis Transcrição e Legendas Pedro Negri